Olá, boa tarde, telespectadores da TV Paramatí, eu sou professor Gila Ilson, homem, sou professor de História, Matemática, Ciências, Inglês e Arte. Nos casos aqui, estou na sala do 9º ano, 8º ano, eu gosto aqui das alunas Stephanie, Irã Maia, Alice, Sânia e a pequena Rafaela, certo? Muito bom, tenha vontade. Professor, é bom ensinar aqui na Escola Santana? Rapaz, é uma experiência muito nova, totalmente gratificante, estamos me sentindo muito feliz devido a ser uma escola bem requisitada no mercado paramatiense e a gente vai aprendendo, interagindo com os alunos, né? Um pouquinho de cada um a gente aprende cada vez mais. Isso aí, parabéns aí para vocês. Muito obrigado e boa entrevista e boa que esta entrevista e que esta escola seja vista por todos os paramatienses e que faça a ter a credibilidade continuada, certo? Olá, meu nome é Vitamara, sou professora aqui da Escola Santana, já há 5 anos e eu ensino o primeiro ano, tudo de manhã e tarde. Aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para o laço. Então aqui, ó, você vai continuar no mesmo ângulo, até o final da vida, viu? Ó, Beto, sente lá só enquanto eu vou ficar aqui, viu, meu amor? Aqui, ó, exato. Maraqueriza, vou dar qualidade a um seito, né, pessoal? Então temos a primeira frase, ó. Ele havia chegado tarde em casa naquele dia. O professor já é essa professora do terceiro ano, em torno da taxa. O que está fazendo para a gente ir para a pessoa? Não, deixa eu falar tarde, ó. Ele havia chegado tarde em casa naquele dia. Isso é uma frase, bate em cima, porque está fazendo para a pessoa. Nós estamos aqui no município de Paramalti, na sede da Escola Santana, estamos com a diretora e proprietária do colégio, né, a professora Juju, bastante conhecida. Professora, como é que está aqui a Escola Santana? Bom, graças a Deus nós estamos no sexto ano de funcionamento, né, a escola cada vez cresce mais e hoje nós contamos com 102 alunos matriculados, a tendência é sempre aumentando. Porque todos os anos a gente tem um número de alunos matriculados no início e a tendência é sempre aumentando. A gente chega sempre no final do ano com um número bem maior do que a gente inicia em Jandé. E a Escola Santana, a Escola Santana é uma escola reconhecida, né, pela Secretaria da Universidade do Ceará. É, que isso. E a gente já expõe, a gente já consegue expedir o certificado do ano. Certificado, né. E funciona até que serve aqui na escola? Aqui é do padrãozinho até o ano do ano. Até o ano do ano, né. Isso. E o que é que o futuro reserva aí para a escola? Ah, muitas coisas boas porque assim a gente revê sempre a qualidade dos nossos alunos, desculpa, a qualidade do ensino. Porque a gente enseja sempre assim, não a quantidade, mas sim a qualidade do nosso ensino aqui. Os pais realmente estão satisfeitos, a gente tem assim um reconhecimento muito bom, muito satisfatório da parte dos pais que reconhecem o nosso trabalho aqui. É, inclusive na sala de aula, o ensino também tem um carinho e bem das professoras, né, em atender bem as crianças, né. É, com certeza, porque aqui a gente vê que a escola não paga assim um salário que seja adequado aos professores, mas em compensação é um salário que cabe assim ao nível da escola. Eles são pagos em dias, isso é o que eles têm assim um reconhecimento muito grande dos profissionais daqui, porque eles recebem assim as mensalidades deles em dias, né. E isso faz com que eles trabalhem com mais carinho, com mais careze, justamente. O jornalista também tem muito paramotiense, morando no Rio de Janeiro, São Paulo, Belém do Pará, Rio Grande do Sul. E eu acredito que eles têm filhos aqui, residindo no município. Se você quiser fazer um convite, né, pro pai, pedir pra vir mandar matricular aqui o filho, conhecer a escola, né. Eu acho que seria interessante você convidar, como é que você convidaria pro pai pra ele matricular, pra ele saber que tem uma escola de qualidade aqui na sede do município, né. E vir matricular aqui na escola Santana, como é que você convidar isso? Você aproveite aí, olhando pra cama. E por incrível que pareça, quando as pessoas vêm de fora, morar aqui no nosso município, que tem filhos pra ajudar, a primeira coisa que eles fazem é perguntar onde é que tem uma escola particular. E geralmente as pessoas que conhecem a escola Santana, dão já o endereço daqui, dão logo a referência da escola. E isso é muito gratificante pra gente. A escola Santana tem esse carinho com as pessoas, como você viu, que os alunos aqui, se eles são lá cuidados, eles têm uma disciplina, eles têm uma cultura, eles têm um modo de viver. Porque aqui a gente não prepara só pra os conteúdos, e sim a gente prepara também os alunos daqui pra vida lá fora. É, olha, isso é importante. Isso é muito importante, porque os pais são reconhecedores disso, eles reconhecem o nosso trabalho aqui, eles têm muita confiança na gente aqui. Mas professora, se um pai quiser entrar em contato com a direção da escola, como é que ele faz ele? Ele pode ligar pra qual número? Eles podem ligar pra 18705, 0550, e falar com a Juju, ou tia Juju, ou professora Juju, que nós estamos aqui pra recebê-los. Eu só lembrando, o código de área é 025. Então você que tá morando em outro estado, né, e quer dar um ensino de qualidade pro seu filho, que tá morando com os avós aqui no município, né, aproveita e invista na educação, porque, gente, casa, carro, dinheiro, tudo se acaba. Agora a educação, que tá na cabeça, vai valorizar, vai tornar a criança mais interessada em desenvolver e melhorar no mundo. Então você vem com a escola Senhora Santana, que a Juju, aqui é um trabalho, não vou dizer voluntário, né, mas é um trabalho que é feito com grande satisfação pelas pessoas que compõem o quadro aqui da Escolinha. Então, o blog, a TV Parabaldia, a TV Parabaldia, recorrendo aqui a escola Senhora Santana, peça pra eles, se eu vim aqui conhecer, e matricule aqui o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, a sua sobrinha, ou o seu levo, né, você que tá fora do município, trabalhando pra mandar o sustento aqui pra os familiares aqui na TV, certo? Não esquece, a escola de qualidade aqui é a Senhora Santana, né? É, a Escola Santana, o jeito bom de ensinar e aprender. Muito obrigado, Aline. Meu nome é Clarice, aqui é a quinta série, aqui vieram só alguns alunos, eu vou começar a apresentar. Essa primeira aqui é a Deise, tem quantos anos, é isso? Então, 10 anos. 10 anos. O Hohana, também com 10. A Patrícia, 10 anos também? 12. Ela tem 12. E a Vitória? Não, eu tô 15. Tem 15. Então, aqui é a quinta série, né? A quinta série. Tá bom. E o seu... E o seu... E o seu... O que é isso?